E o James Webb encontrou vapor de água em um exoplaneta, o que é bem misterioso porque esse tipo de exoplaneta que foi descoberto pelo James Webb não deveria ter uma atmosfera. Então é sobre isso que a gente vai comentar hoje, matéria que saiu no futurismo.com e vai estar aqui embaixo na descrição para vocês. Então deixa eu mudar aqui a minha câmera. Isso que eu acho legal do James Webb, ele sempre acaba fazendo a gente descobrir, rever coisas, rever conceitos, como a gente tem um olho melhor agora no espaço. Então muita coisa a gente acaba tendo que revisitar, alguns modelos. Mas vamos lá, o telescópio James Webb detecta vapor de água misterioso em torno de um planeta alienígena. Os cientistas estão atordoados, é o subtítulo aqui que o futurismo colocou. O Space Telescope Science Institute anunciou nessa semana que o telescópio espacial James Webb da NASA, esse bonitão que está na tela de vocês, detectou vapor de água perto de um exoplaneta rochoso que é altamente improvável que tenha uma atmosfera. É uma descoberta surpreendente que levanta mais perguntas do que respostas. Por exemplo, a presença de vapor de água indica que o exoplaneta rochoso apelidado de CJ486b tem uma atmosfera ou o vapor poderia estar vindo de sua estrela hospedeira, que é mais fria? É uma descoberta particularmente intrigante, já que até o momento nenhum planeta rochoso desse tipo definitivamente tem uma atmosfera. E, independente disso, o James Webb continua entregando ótimos resultados na sua busca por descobertas envolvendo o universo. O CJ486b orbita sua estrela hospedeira a cada 1,5 dias terrestres, o que significa que ele está bem perto ali de estar na zona habitável. A zona habitável, para quem não sabe, é aquela zona em torno da estrela onde a água líquida pode existir na sua superfície. Então, eles colocam isso como zona habitável porque a vida que a gente conhece, baseada em carbono, enfim, ela depende da existência de água em estado líquido para existir. Então, esse planeta orbita ali um pouco mais perto do que a Terra, mas perto ali da zona habitável. Aí eles falam aqui, isso também significa que é incrivelmente quente, com especialistas estimando a temperatura da superfície, chega a 800 graus Fahrenheit. Então, 800 graus Fahrenheit seria mais ou menos 430 graus Celsius. Então, é basicamente a mesma temperatura que a gente tem na superfície de Vênus. Eu até coloquei essa imagem aqui, que retrata um planeta muito quente. Esse tipo de calor torna improvável a existência de uma atmosfera, a menos que seja capaz de reabastecer continuamente à medida que sua estrela hospedeira próxima ou explode com radiação. Então, o que acontece? Ele está bem próximo da estrela, que tem muita atividade. E aí ela acaba mandando aqueles ventos solares que varrem a atmosfera da sua superfície. Só que não é isso que acontece. O James Webb encontrou vapor de água nesse planeta. Então, como é que essa configuração é possível? No entanto, o espectrógrafo de infravermelho próximo do James Webb detectou sinais de vapor de água conforme detalhado no novo artigo aceito para a publicação do Astrophysical Journal Later. Mas os autores do estudo alertam que ainda há uma chance de que o vapor de água possa ter emanado da estrela hospedeira muito mais fria e não do planeta. Aí aqui eu coloquei só uma imagem bonitinha aqui de uma detecção de trânsito, que é assim que a gente detecta exoplanetas. Tem gente que fala, como é que você consegue... Sempre me perguntam, como é que a gente consegue ver exoplanetas tão distantes, sendo que a gente não consegue achar o planeta 9. Tem a especulação que existe o planeta 9 além da órbita de Netuno, mas a gente não consegue olhar ele diretamente porque ele está muito distante. Mas como é que a gente consegue encontrar exoplanetas que estão bem mais distantes ainda? Então a gente não olha para eles diretamente. A gente olha para isso aqui. A gente olha para a estrela. E aí quando tem um planeta orbitando essa estrela, ele passa na frente da estrela e faz aquela diminuição de luz que a gente consegue detectar. Mas a gente não consegue ver diretamente o planeta, porque ele é um cisquinho de nada no universo. Então é por isso que a gente consegue ver isso de longe. A gente olha, na verdade, para estrelas, que são os objetos que são maiores e brilhantes. Mas enfim, prosseguindo aqui com a matéria. No entanto, se os astrônomos encontrarem mais evidências do que esse exoplaneta tem atmosfera, isso será inovador. Aí tem uma aspas aqui do cientista. O vapor de água em uma atmosfera em um planeta rochoso quente como esse representaria um grande avanço para a ciência exoplanetária. Disse aí Kevin Steverson, principal investigador do estudo recente e astrofísico do Laboratório de Física aplicada na Universidade John Hopkins. Mas devemos ter cuidado e garantir que a estrela não seja culpada por esse vapor de água. Então, qual o dilema dos cientistas que estão tendo dessa vez? Esse planeta que foi encontrado, ele não deveria ter atmosfera, porque ele é tipo um Vênus. E essa estrela que ele está orbitando, ela tem muita explosão. Ela faz muita ejeção de massa coronária. Então, aconteceria a mesma coisa que acontece em Marte. Ele tinha uma atmosfera em algum momento, mas ela foi varrida por ventos solares do Sol. Só que, aparentemente, esses modelos que a gente tem para explicar esse tipo de fenômeno não estão batendo com essa descoberta do James Webb. Ué, como é que esse planeta consegue manter uma atmosfera com vapor de água, ele sendo muito quente e ele estando muito próximo da estrela? Por isso que eu falo, o James Webb está aí para que a gente reavalie nossos modelos. Tem gente que fala que o James Webb refutou o Big Bang, né? Não, ele não refutou o Big Bang, né? Porque ele está descobrindo galáxias que têm muito massa, muito mais massa do que deveriam ter pelo tempo de existência do universo, né? Como é que ela acumulou tanta massa em tão pouco tempo? Aí tem gente que fala, ah, refutou o Big Bang. Não, de repente, os nossos cálculos estão errados, mas isso não refuta o Big Bang. O Big Bang ainda continua sendo um fato por conta das outras coisas que a gente observa no universo. Ele deixou muito rastro para a gente ignorar a existência dele, basicamente isso. Então, mais alguns modelos nossos podem estar com equívocos. Que nem a gente tem modelos para a evolução do universo, que é o Big Bang, e a gente também tem modelos para a formação planetária, como é que os planetas se formam, enfim, o que acontece quando o planeta está muito próximo da estrela, muito distante, zona habitável. Então, a gente tem modelos que foram estabelecidos usando nossa referência observacional. As observações que a gente fez no passado acabam sendo material para a gente criar esses modelos. Aí o James Webb, como é um olho mais poderoso aí, que está no espaço, ele acaba nos mostrando que alguns dos nossos modelos podem ter falhas ou a gente acabou comendo bola aí no meio do percurso, mas não invalida nenhum tipo de estudo já feito. Ele só mostra que a gente precisa de mais detalhes para estabelecer certas coisas. O que é interessantíssimo, né? Aumentaria nosso leque de possibilidades aí, se falando de pesquisa exoplanetária. Deixa eu só mudar agora aqui a câmera. Uou! Então é isso, quando eu tiver mais informações sobre esse mistério, por que esse exoplaneta tem essa atmosfera, um exoplaneta quente como ele, próximo da estrela como ele está, e com a estrela tão ativa como ela é, como é que essa atmosfera consegue sobreviver, né? Então eles vão fazer mais observações, porque pode ser que esse vapor de água esteja sendo emanado da estrela e não do planeta, né? Tem que tirar esse filtro para ver se é isso. Se não, se não for o caso, se for realmente do planeta, seria uma coisa realmente nova que está sendo observada agora pelo James Webb. Quando tiver mais informações, eu trago para vocês. Para não perder nenhum vídeo no canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. E se quiser apoiar o meu trabalho aqui, já sabe, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora desse canal. Se você comprar roupas da Insider, você vai ter certeza de estar com um produto de alta qualidade nas suas mãos, que tem tecnologia anti-odor e anti-suor. Então se quiser comprar com desconto, é só usar o cupom SUARSA12. E outra forma também de apoiar o meu trabalho aqui é se tornando membro do canal. Fazendo isso, você terá direito a assistir as lives exclusivas que acontecem toda sexta-feira aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Lembrando que isso que você está vendo é um corte de uma live que aconteceu lá na Twitch. Eu tenho feito lives diárias lá na Twitch TV e o que você está vendo aqui é um corte. Se quiser participar, me segue lá na Twitch pelo Escalouba Play, que é a minha conta lá. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E hasta!